Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília para mais um Episódios Diários. Estamos aqui com esta obra, Momentos de Decisão, de Divaldo Franco, pelo Espírito Marco Prisco. Tudo bem, Claudinha? Não cumprimentei você. Tudo bom, Flávio? Tudo bom, meus queridos? Então, vamos dar continuidade com a lição 41. Roteiro singelo. E aí ele traz a primeira carta, João, capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Ame sem exigência, sirva sem condicionais, trabalhe sem imposição, confie sem inquietação. Perdoe sem sofrimento. O amor é luz, espalhe-o. O serviço é vida, difunda-o. O trabalho é bênção, propague-o. A confiança é maturidade de espírito, distribua. O perdão é dádiva celeste, exemplifique-o, mas faça tudo com coração, não amando de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade, conforme recomenda João, ao concitar a vivência do amor, alargando os horizontes do bem infatigável entre todos, a toda hora e em qualquer hora. Ligar, perdão. É, uma lição importantíssima, né? Que é pra nós agirmos. Agirmos na dúvida, nós tínhamos um companheiro aqui, o Paulo Belém, que ele falava, na dúvida faço bem. Na dúvida faço bem. Que é o convite que Marco Prisco nos faz aqui. Na verdade, muitas vezes nós nos detemos muito na fala. Na fala, no julgar o próximo, porque o outro não faz, porque o outro... Falamos de todo mundo. Mas, na hora de agirmos, não é bem assim. Nós mesmos não agimos. E aí o convite é, vamos agir. O mundo está pedindo ação daqueles que já conhecem o evangelho de Jesus. Nós podemos não ser o melhor exemplo de todos, mas podemos sim começar hoje a amar mais, a sermos mais otimistas. Como ele nos fala aqui, trabalharmos pelo bem, exemplificarmos o que nós tanto apontamos dos outros, né? Que o outro não faz isso, o outro não joga o lixo na lixeira certa, o outro trata mal os animais, o outro trata mal a mãe, o outro trata mal o marido, enfim. E nós. Então, o convite é para que amemos, amemos agora, comecemos a nos transformar. E a gente tem visto, né, Flávio, nesses últimos episódios, o convite é agir, né? O convite é botar as mãos na massa, é usar as nossas mãos, a nossa inteligência, tudo que nós temos de bênçãos nessa reencarnação, para propagar e difundir o bem, por meio do exemplo. Então, tudo isso que Cláudia falou, tem uma questãozinha muito importante, que é a nossa autotransformação. Tudo gira em torno da nossa autotransformação. Então, quando nós buscamos, olhamos para nós e a doutrina, né, o evangelho de Jesus, ele nos faz com que nós ampliemos a nossa visão do mundo, nós vamos transformando tudo aos poucos, um pouquinho de cada vez. E nos transformando, nós vamos também transformando o mundo à nossa volta. Por isso, nós precisamos agir, agir em prol dessa autotransformação. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.